Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Eu queria aqui falar algumas palavras sobre Dom Henrique Soares. No sábado eu fui visitar meu irmão, que mora em uma outra região daqui da cidade. Passei uma tarde agradável com minhas sobrinhas, com os meus sobrinhos. E quando eu cheguei em casa, eu fui surpreendido com essa notícia. Eu vi em uma postagem de um amigo, depois uma amiga também fez uma outra postagem, depois tantos compartilhamentos de outras pessoas. E na hora eu confesso que não caiu a ficha. Não caiu a ficha. É difícil você acreditar numa notícia tão triste assim. É difícil. Uma notícia tão triste e desoladora. Esta é a palavra desoladora que eu falei para muitos amigos, depois eu acabei conversando. Esta é a palavra. Você se sentir desolado, você se sentir sem chão. É difícil você acreditar. E depois você entra na real. A ficha cai. E você vê que realmente isso aconteceu. Eu confesso aqui que tentei gravar um vídeo no sábado e não consegui falar. Não consegui falar. E foi a primeira vez que eu sentei nesta cadeira a mesma que eu uso há cinco anos, a mesma que eu me sento há cinco anos para gravar um vídeo aqui no canal. Eu sempre consigo gravar um vídeo e tal, assim, rapidamente. e eu não consegui gravar um vídeo. E eu não consegui gravar um vídeo. Não consegui falar. Não me envia as palavras. Eu não conseguia, no caso, efetuar os pensamentos para falar. Trabalhar os pensamentos. Não conseguia. Eu não conseguia falar. Eu me emocionava. Me vinha um bloqueio. É difícil falar da morte de uma pessoa tão querida. É difícil. Eu fiquei apenas na comunicação escrita. Depois rezei bastante. Refleti muito. Refleti bastante. Um domingo, também, refleti muito a respeito. Hoje eu voltei com os vídeos. Gravei um vídeo agora cedo. E falei, preciso falar. Preciso falar e fazer um vídeo. Em homenagem. Uma singela homenagem a Dom Henrique. Eu não tive o privilégio de conhecer Dom Henrique Soares pessoalmente. Como vários amigos meus tiveram esse privilégio. De conviver com ele. Vários amigos mesmo. Amigos padres também. Principalmente amigos que moram na região onde Dom Henrique exerceu suas funções. Em Sergipe, na região de Alagoas, em Pernambuco. Na diocese dele, a diocese de Palmares. Na região pastoral dele. O meu sonho era ter conhecido Dom Henrique pessoalmente. Conheço vários bispos pessoalmente. Conheço grandes bispos. Grandes defensores da Santa Igreja Católica. Mas eu não conheci Dom Henrique Soares. Eu não conheci ele. Se eu tivesse a oportunidade de me encontrar com ele. De falar com ele. Seja um minuto. Um minuto. Eu queria apenas agradecer a ele por tudo que ele fez por mim. Tudo que ele fez por esse cara aqui. Por esse pecador que vos fala. Que tem esse apostolado aqui. E que está na luta também em defesa da Santa Igreja Católica. Está aqui. Mesmo ele não sabendo da minha existência. Dom Henrique Soares me ajudou bastante. Me ajudou bastante. Me ajudou em muitas coisas. Muitas coisas. Eu não conseguiria aqui falar em um vídeo só. Tudo aquilo que Dom Henrique me ajudou. Suas homilias. Sempre firmes. Quando necessário. E sempre consoladoras. As acolhedoras. Também quando necessário. Dom Henrique tinha a medida certa para cada momento. Isso daí é muito difícil você encontrar. Muito difícil. Tinha momentos que ele falava com firmeza. Tinha momentos que ele sabia da angústia do povo. Da situação das pessoas. Ele falava de uma forma mais consoladora. Suas aulas. Suas catequeses. Seus pequenos vídeos que viralizaram nas redes sociais. Seu trabalho pastoral. Tanto virtual, na internet. Como na sua região. Muito atuante. Um bispo muito atuante na sua região. Um bispo que ia, no caso, nos lugares mais humildes, mais necessitados. Ajudar as pessoas, o povo. Regaçava as mangas. O trabalho pastoral de Dom Henrique nesta questão foi muito grande. Existem muitas histórias. Muitas histórias mesmo. Até que os amigos da região onde Dom Henrique exerceu sua função pastoral. Nas regiões onde ele passou. Podem até contar para nós muitas histórias mesmo. Muitas, muitas, muitas. A região da diocese de Dom Henrique possui uma região muito necessitada. E Dom Henrique sempre foi à frente de tudo. Sempre foi ajudar. Regaçava as mangas. Ia ajudar as pessoas. Se uma pessoa estava precisando de alguma coisa, ele ia lá e conseguia. Se a pessoa estava precisando de uma palavra, uma família. Ia lá e perdia um ente querido. Ia lá e dava uma palavra. Ele sabia daquilo que as pessoas estavam precisando. Ele sabia. O momento difícil em que a pessoa passou. Ele sabia de tudo. Sabia de tudo. Até ajudando a questão de mantimentos. A questão para ajudar as pessoas a se manterem. Dom Henrique fazia um trabalho muito grande de caridade. Muito grande mesmo. Eu queria agradecer muito a ele. Por tudo que ele fez. E por ele ter sido uma das minhas grandes referências para começar o apostolado por aqui. Eu conheci através do YouTube. Eu conheci através do YouTube, das redes, dos vídeos e suas catequeses. Através dos programas que ele participava. E sempre com aquele sorriso, com aquele sorriso marcante. Aquele sorriso que eu sempre falo aqui. Que existem pessoas que têm um sorriso que não é deste mundo. Não adianta. Não adianta. As pessoas tentarem fazer uma comparação com a certa semblança de outras. Não adianta. Porque tem pessoas que possuem uma semblança, um sorriso que não é deste mundo. Por quê? São pessoas que estão ligadas, conectadas com o Senhor. Com o Senhor. Com a sua Santa Igreja. Que possuem, no caso, a tranquilidade de estar com o Senhor. Tranquilidade de estar com o Senhor. É isso que dava para ver na face de Dom Henrique Soares. É isso. E a primeira vez que eu vi ele, há um bom tempo atrás, há muito tempo mesmo. Antes até de eu começar os trabalhos aqui em vídeo. Quando eu voltei para a igreja, há muito tempo mesmo. O tempo passa e a gente nem se liga quanto tempo faz. Daí eu falei, eis aí um grande bispo, um grande pastor, um grande bispo. Um grande comunicador. Eu vou segui-lo. Vou sempre assistir os vídeos dele. A história de quando ele foi assaltado, bateram muito nele. É uma história muito forte. Dom Henrique, um sobrevivente. Dom Henrique, um sobrevivente. Como eu falei até em um vídeo. Sobreviveu há muito. Sobreviveu, inclusive, aqui nas redes. É muito difícil você sobreviver por aqui. E Dom Henrique passou por um momento complicado, quase morreu naquele assalto, todo ensanguentado. Somente quem foi vítima de um assalto, de uma covardia, sabe do que eu estou falando, do sofrimento que é. A foto dele, todo ensanguentado, bateram muito nele. Os covardes, trugloditas. Me lembro bem deste trágico ocorrido, me lembro muito bem. Inclusive, contado pelo padre Paulo Ricardo em sua homilia dominical. Lá em sua paróquia, em Várzea Grande. Ele também contou isso. Para quem não conhecia a história, ficou conhecendo agora. Dom Henrique, no caso, sobreviveu. Grande sobrevivente a muitas coisas. Inclusive, aqui na internet, nós falamos que nós católicos sobrevivemos e lutamos contra uma corrente. E Dom Henrique lutou por muito tempo. Para conquistar o seu espaço. Mesmo, claro, com tantas sanções que passamos por aqui. Gente, perdemos um grande bispo. Partiu. Fará muita falta, principalmente neste momento que estamos passando atualmente. Mas eu quero aqui repetir o que Dom Henrique falou sobre a morte. Em um vídeo que eu recebi, um pequeno vídeo curto que eu recebi, que eu compartilhei no Twitter. Suas sábias palavras. Sábias palavras de Dom Henrique. Olha só o que ele falou. Vou deixar, inclusive, o link do tweet meu, na descrição, para vocês verem. Nós nascemos como um sonho lindo de Deus. A vida neste mundo é uma semente. A morte não é o fim. A morte é um desabrochar para a eternidade. É um verdadeiro nascimento. Dom Henrique Soares. E com essas palavras, essa pequena homenagem, essa singela homenagem, perante a figura gigantesca de Dom Henrique. Dom Henrique foi um gigante. Eu me despeço aqui. Eu quero agradecer muito mesmo a Dom Henrique. E que o Senhor o receba em sua glória eterna. Rezemos bastante por ele. Enfim, gente. É isso. Bom, forte abraço. Fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Continuem rezando sempre. Muito obrigado, Dom Henrique Soares.